Compôr um novo De novo me encontrei a repetir Pra que é novo A volta desse encontro o tempo diz Respirar Vontade de ficar por nada Por toda a caminhada Acalma Te acalma Um verso meu Um verso teu Amigo Delira O que retorna é o que te fez Escamba ao sonho meu freguês Por novo Por novo Ooooooo Lá 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 Lá, 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 lá Pode parecer Promessa Mas eu sinto que você É a pessoa Mais parecida comigo que eu conheço Só que do lado do avesso Pode ser Que seja engano Bobagem ou ilusão De ter você na minha Mas acho que com você me esqueço E em seguida eu aconteço E aí E aí E aí Obrigado.